Música A barreira sanitária começou seus trabalhos no mês de março Quando iniciou a pandemia do coronavírus no Brasil e na Bahia Nós somos em três equipes A equipe que fica das quatro ao meio-dia No meio-dia às oito E das oito às quatro da manhã As equipes têm quatro pessoas durante o dia E três pessoas durante o ano No início da pandemia aqui na cidade Com a chegada das empresas, da S&K, CETA Nós tivemos muito trabalho para encaminhar essas pessoas para isolamento Aumentaram o número de casos na cidade Mas com o nosso trabalho, o apoio da Secretaria de Saúde E o trabalho do monitoramento da Secretaria Nós conseguimos controlar o número de casos na cidade As pessoas durante a abordagem A maioria delas é bem colaborativa, prestativa Mas ainda existem muitas que têm aversão ao uso de máscaras Que não gostam que a gente refira a temperatura Mas na maioria das pessoas que a gente consegue parar Elas aceitam o nosso atendimento A gente também faz encaminhamento das pessoas para isolamento social As pessoas que chegam de viagem Essas pessoas têm que ficar em quarentena durante 14 dias E as pessoas que vêm para trabalhar na FIMA Elas ficam durante 7 dias Para as pessoas que chegam de regiões onde existem muitos casos Transmissão comunitária Elas preenchem este questionário Com os dados pessoais A identificação da pessoa, a cidade de origem Se vier de ônibus na empresa A gente faz a anamnese As perguntas sobre o estado de saúde E essa pessoa assina Se comprometendo a ficar em quarentena Durante 14 dias Esse monitoramento é feito pela Secretaria de Saúde A Secretaria vai ligar Vai averiguar se tem algum sintoma E diante disso é encaminhada para o hospital Ou ela aguarda os 14 dias para sair da quarentena Os testes rápidos Vai depender do hospital Da unidade de saúde Que é feita a depender dos sintomas Dos dias que as pessoas estão sentindo Vai depender do critério médio Os testes rápidos O controle de temperatura É realizado a partir dessa planilha Nós controlamos a quantidade de pessoas Que são abordadas durante o dia É realizado em média de 1.500 A 2.000 abordagens diárias Aqui pela Barreira Sanitária A nossa equipe em nome da Barreira Sanitária Nós gostaríamos de agradecer A doação da população Que nesse momento Nos ajuda bastante Com a doação de alimentos De máscaras Está ajudando bastante O nosso trabalho A doação de alimentos A doação de alimentos Transcrição e Legendas Pedro Negri